Você enfrentou a minha vida com a guerra. Você pode não ser feliz de que você o fez. Vamos fazer um conto de cabeça. Um par de assassinos mestres. O demigod. Um super-soldier. E eu. Eu tenho um armário. Nós temos um Hulk. Os Vingadores The Avengers. Acesse o site do filme e garanta já o seu ingresso.